O que está acontecendo? Convido vocês para a Festa Fantasia do Dia das Bruxas hoje à noite! Festa Fantasia do Dia das Bruxas? Está bem aqui o convite de vocês! E se chegarem a tempo, vocês ganharão um prêmio! Uau! Um convite! Vamos ganhar o presente na Festa de Dia das Bruxas! Eu topo! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e ping-fong! Dance quando quiser, onde estiver! Ping-fong e bebê tubarão! Dança e aventura! Nós chegamos? Bem-vindos à Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Olá! Foi um de vocês! Um de vocês nos mandaram um convite! Não, não mandamos! Ahn? 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 Não mesmo? Quem mandou, então? Então, eu acho... Ahn? Eu sei! Geladeira? Foi você! Não, não! Eu recebi o mesmo de vocês! Ahn? Ahn? Eu trouxe toda essa comida deliciosa para vocês! Vamos dividir! Uau! Parece delicioso! Bebê tubarão! Temos que achar quem nos deu o convite! Certo! Precisamos descobrir isso e ganhar o prêmio! O quê? Prêmio? Ahn? 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 Drácula! Ping-fong! Brooklyn! Vocês conseguiram! Espera! Foi você quem nos mandou o convite? Parabéns! Você está certo! Eu tenho um prêmio para vocês! O quê? Abracadabra! Ha! Hã? Um balde de abóbora com os seus doces favoritos! Uau! São muitos! Uau, doces! São especiais! Vocês só encontram na festa da dança do dia das bruxas! Uau! Mal posso esperar para comê-los! Eu sei! Aproveitem a nossa festa do dia das bruxas! Sim! E dividam esses doces especiais com os seus amigos! Pode deixar! Festa de dança? Vamos lá! O dia das bruxas voltou! É! É a festa, a fantasia do dia das bruxas! Gostos, giras ou travessuras? Quem é você? Sou um pirata! Olá! Ha! Bem-vindo à festa! Você trouxe globos oculares! Pirata, tenha um feliz dia das bruxas! Gostos, giras ou travessuras? Quem é você? Uma bailarina! Um, dois, um, dois! Bem-vindo à festa! Você trouxe bolo de morcegos! Bailarina, tenha um feliz dia das bruxas! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Um, dois, três! Gostos, giras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o cowboy! I-ha! Bem-vindo à festa! Você trouxe fantasminhas! Cowboy, cowboy! Tenha um feliz dia das bruxas! Iba, Iba, Iba! I-ha! Iba, 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 Iba! Uhul! Gostos, giras ou travessuras? Quem é você? Sou uma geladeira! I-ah! Bem-vindo à festa! Você trouxe porção de bruxa! Geladeira! Tenha um feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Ho-ho! Ho-ho-ho! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!